Olá, e sejam muito bem-vindos, eu sou Waka e galera, bem-vindos de volta ao Reward aqui no canal do Waka Mas por exemplo, vocês comem nossas séries de Império Romano aqui, que eu ainda tô tentando me adaptar Tem muita coisa pra gente fazer, ainda tá longe do seu Império Romano, mas vai ser, vai ser, tá? Fica tranquilo, vem comigo e olha só Pra antes de começar, vou pedir pra você deixar o seu like, deixar nos comentários aqui nos próximos episódios Não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo também que curte o Reward E se você quiser deixar aqui nos comentários qualquer dica pra mim, eu agradeço muito que vai me ajudar, tá bom galera? É o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui, para praticar nossos rituais, tá? Existem muitas coisas que precisam, tá? Por exemplo, ritual de conversão, a gente precisa de impressão do cômodo Eu imagino que impressão do cômodo seja beleza, seja o quão impressionante esse cômodo seja, tá? Mas por conta disso, galera, eu mandei fazer um monte de obra aqui, tá? Isso aqui vai consumir um monte de tempo, mas, Iris do Aris, é o que a gente tem pra hoje, vamos fazer isso aí, tá bom? Ok, eu vou precisar muito de alguém cortando aquilo ali E eu me lembro que eu acho que era o Júlio César Era o Júlio César, tava fazendo bastante Sonic Cut Ele tá com caça, mineração, tal, cremate, auxílio, tá? Eventualmente o Júlio César vai vir pra cá O negócio é que ele tá caçando um pouco agora, né? Só que me engano ele tava caçando algumas coisas aqui Mas enfim, deixa aí, tá tranquilo Como é que tá isso aqui? Tá crescendo? Quanto tempo? 61% só Hum, será que a gente vai ficar sem comida? Tem bastante comida aí, mas confesso que me preocupa um pouco Enfim, tem bastante construção aqui A gente tem que fazer mais pedra A gente tem que fazer mais coisa aqui É, eu preciso ir atrás de comida Ah, tem uma fogueira aqui agora A gente pode cremar corpos, tá vendo? Cremar corpos, fazer... Sempre Vamos lá, fazer... Não tem a mesma ideia, na real Caçador, central, nervoso, tá passando perto A gente chamou, eu preciso dobrar Ah, ok Hum, manda embora Descaçador aqui é um cara que eventualmente a gente quer ser amigo dele, tá? Então vamos fazer nada com ele não Pouca comida? De novo? Sério? Como assim? A gente tem muita comida aqui O problema é que a gente tem pouca comida aqui, né, galera? Guardada, estocada Deixa eu ver até isso aqui A gente tem muito lúculo, tal Hum, acho que esse negócio tá estragando Acho que tá Será que eu completa já? Já queimou o corpo? Uau Hum, deixa eu construir uma cópia aqui Cara, não ter comida me preocupa Vou ser muito sincero Hum, aqui a gente tá plantando milho Eu vou ter que fazer outra dessa, tá? Eu gostaria de... Tchutu, tchutu, tchutu Então não vou conseguir, na real O que eu vou fazer aqui, galera Zona, área, zona de cultivo Vou fazer mais uma zona de cultivo aqui, ó Nesse lugar E aqui a gente vai plantar batata Vai ser 5.8 dias Hum, já arroz Cadê o arroz? É o arroz What? Aqui, tá aqui Cresce em 3 Você em 11 Certo? É, exato Você em 5 também, ok Batata em 5.8 Você em 3 A gente vai com arroz aqui, galera A gente vai com exatamente arroz aqui Tá? É isso que a gente precisa Umas colheitas ali acontecendo Tá ótimo, né? Deixei Hum, tem muita madeira aqui que a gente vai precisar Ah, eu acho que eu estou sem madeira Que faz sempre que eu não mando cortar Deixa eu até fazer isso aqui Vamos dar ordem Cortar árvores Cortar árvores aqui, tá? Vamos pegar um pouco dessa madeira aqui Tá ótimo Algumas coisas que a gente pode colher Vou colocar isso aqui como full growth Vamos colocar aqui harvest full growth Se tiver full growth a gente pode fazer harvest ali Tá ótimo Só pra gente não ficar sem comida aqui mesmo, galera Eu realmente estou preocupado Nosso arroz aqui tá acabando, tá vendo? Velho do céu Vai muita comida aqui Holy cow Holy cow A gente tem mais erva medicinal que qualquer outra coisa aqui São disponíveis, não quero Plantar algodão Velho, eu tô com medo dessa preguiça ir atrás da gente Pra ser muito sincero Eu não gosto que ela esteja nesse lugar Bem que ela come planta, né? Se eu não me engano, ela é unívora Então Espero que ela Ops Minimizei aqui sem querer Espero que ela não nos dê trabalho, tá? Espero, espero, espero Vamos lá, Fábio Pegou comida e tal Foi comer, etc Tudo funcionando tranquilo aqui A gente tem que fazer isso aqui Alguém tem que me cortar isso aqui O que o Júlio César tá fazendo, velho? Carregando coisa pra lá e pra cá Basicamente, né? Basicamente carregando coisa pra lá e pra cá Comeu alguma coisa Foi brincar Resolveu limpar aqui primeiro antes de brincar, né? Ok, tá bom Isso vai manter o humor dos meus colonos Alto, certo? Como tá a Caitlyn aqui? Deixa eu ver Prisioneiro 5.3 Velho, simplesmente não desce, né? Ah, cadê? Proção Não Ah, prisioneiro Ok Ela tem resistência 7 e arbítrio 1.7 Legal, 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 legal Ah, vamos lá Vamos fazer um ritual de conversão aqui Não pra você Cara, ainda tá em 43% Ainda tá em 43% Não sei o que tá rolando, né? Em teoria, esse cômodo aqui ele tá Ele tá mais favorável agora Embora Em teoria Em teoria tá mais favorável, né? Agora I don't know, guys Não sei o que tá rolando Talvez esse cômodo aqui não seja o suficiente pra gente Sei lá, não sei Fremou o corpo? Fremou, né? Beleza Bom, vamos esperar mais um pouquinho aqui, galera Deixa essas paredes aqui terminarem Eu já volto com vocês Um segundo Oh, oh, galera Invasão Vamos ver Carinha ali e tal Beleza, incapaz de nada Combilão e Bannon O fato de ele ser combilão não é uma boa, né? Mas, ok É, ok Vamos ver se ele já vai invadir Por enquanto É, ele está invadindo, ok Acho que é o Júlio Cadáver e Waka, certo? Exato, ok Ahm Pegar saúde Vem assegurar Converter Ah, se eu clicar aqui 4.8% A necessidade Poder de conversão Tal Ah 865.4 O que não tem? Bom, depois eu olho isso aí O fato é Waka, cadáver e junho Por favor, venham Vem pra fora Deixa eu ver de onde esse cara tá vindo Tá vendo? Tá ali, né? Na real, vocês podem vir até aqui Vai por cima Filho da mãe Ok Ah Júlio tá aqui Tal Você Vem pra cá Tá Já tomou um dano ali, né? Antes de chegar Beleza Vamos ver Cadáver já Tomou um hit ali O cara não tá bem Morte em 18 horas Boa Ah, ele acertou o cadáver Crap, 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 crap Tá Por enquanto ainda não é grave Nossa, matamos o cara, velho Matamos o cara, velho Matamos o cara, velho Matamos o cara, velho Tá bom, crema aí Alguém crema o corpo desse cara Porque deu ruim, velho Meu Deus Deu ruim demais Tá bom Ah, você pode acusar Você pode começar um discurso Impulsionar trabalho Comando de combate Tem como você impulsionar o seu trabalho Seria bom, hein Tem comida aqui? Tem Vai fazer o do Aca ali Vamos ver Vamos ver se dá certo, ok O Aca aí Ok Foi ali Bateu papo Com quem você tá batendo papo? Com você, né? Eu tenho certeza É de 70 e poucos Deixa eu ver como é que funciona Isso aqui, galera Um segundo Véi do céu O Júlio César e o Aca Casaram, velho A gente vai precisar De um lugar aqui Dos caras morarem Daqui a pouco a gente faz isso, né? Ah, talvez fosse uma boa Desconstruir isso aqui I don't know Ah, começaram a cerimória Né? A galera tá fazendo ali e tal Velho, tem muita coisa aqui que falta Quem falta é madeira Quem falta é tudo, né? Tá faltando tudo Eu volto com vocês Galera, vamos lá Coisas boas e coisas ruins acontecendo Primeira coisa Ahm... A Kayklin finalmente foi convertida Tá vendo? O Aca tentou convertir a Kayklin Na sua ideologia Kayklin foi convertida Na sua vida, né? E mudou sua ideologia Desviou com sucesso Esse cara em direção à ideologia Então Kayklin aqui, né? Convertida com sucesso Legal Ela ainda é prisioneira Então agora é só recrutar Certo? Ahm... Eu adoraria Entregar um quarto melhor pra ela Por enquanto eu não tenho Um quarto muito melhor A gente vai fazer esse quarto Aqui Onde que é pra ser O quarto do Aca Vamos cancelar isso aqui Vamos botar aqui Estrutura Não... Aqui, mobília Local pra dormir Vou botar aqui Legal Aqui eu vou colocar Para prisioneiros Perfeito E eu gostaria De tirar a Kayklin daqui Vamos descontar isso aqui Tá bom? Vou botar pra dormir Não está atribuída a Kayklin Agora está aqui Certo? Prisioneiros Ahm... Será que assim eu consigo atribuir o Zé? Não Deixou atribuir assim What? Kayklin? Não, velho Enfim Por algum motivo Eu não estou conseguindo O Aca Pronto Agora sim Você está levando Beleza O que que acontece, galera? Eu mexi com a Hiena aqui E ela está me caçando Aí... Eu acertei ela Nenhum perigo imediato Eu preciso acertar mais outro tiro Então Isso aqui eu vou ter que micro gerenciar Com muita calma Muita cautela Muito cuidado Senão é o famoso Vai dar merda Sacó? O famoso vai dar merda Vai Au Tá Deixa eu ver se ele vai conseguir correr Ahm... Você Deu um perigo imediato Deus do céu Não sei se vocês iam caçar ela O mais rápido possível Porque vai dar merda Velho do céu Velho do céu Ai, ai, ai Peraí, cadáver Aí, pronto Volta Ai, velho do céu Ai, velho do céu Ok Porretada Deixa eu ver Saúde Porretada Nenhum perigo ainda Meu Deus Boa, cadáver Morre em 18 horas Ok A cadáver corre gritando Você corre pra cá Ah, filha da mãe Ok, foge pra cá Ok Boa, Waka Corre pra cá Beleza Acabou a equipe Machucou aqui um pouco Mas tá bom, né Pegamos a Yena Tava precisando de comida Isso tá ok E o melhor de tudo Convertemos a Caitlyn Que por algum motivo Não tá aqui, né Tá sem dono What the hell, velho O que é que você tá fazendo Sua vida Ah, porque eu tinha Te recrutado É o que, o que, o que Então só vai Pronto Vamos a Yena Temos comida E tá ótimo, né Deixa eu trazer agora A Caitlyn pra cá Beleza Caitlyn trazida com sucesso Ela tá dormindo e tal E agora é só recrutar E agora é só recrutar Então acho que agora Tá mais tranquilo Eventualmente o Waka Ele vai poder Tentar Velho, eu poderia desvestir você Na real Desvestir você? Pode ser o Waka Oh, sorry Waka Pronto Ha O cara pegou a roupa na hora, velho Uma pele ali Poder ser o tal Beleza Tô tentando fazer a conversão ali Certeza caiu um pouco Beleza Ah, vem desvestir Ok Deixa eu fazer Holds aqui rapidinho Holds aqui rapidinho Filho da mãe, velho O cara não deixa Galera What the fuck Doença animal Gripe Meu bode tá gripado, velho What the hell Nem sabia que isso era possível Enfim Eu tava fazendo uma coisa aqui Eu tô tentando colocar uns portões aqui, ó Pra ser de entrada Da nossa base aqui, tá vendo Tô cortando madeira Eu vou começar a expandir, né Vou colocar isso aqui como se fosse uma grande zona rural E a gente expande o castelo Que seria o castelo aqui Mais ou menos nessa região E aqui eu ainda não sei o que a gente vai fazer Eventualmente a gente faz alguma coisa Por enquanto tá ótimo do jeito que tá Eu precisava, galera De mais uns pedaços aqui De mais Mais alguns blocos aqui Precisava que alguns blocos aqui fossem lapidados Eu não sei por que exatamente não tá acontecendo Caruaca tá bem ocupado Vamos tentar converter a caitlin Será que vai dar agora? A resistência dela já diminuiu bastante Tá vendo, galera? Tá em 3.2, né Eventualmente a gente vai conseguir Eu espero Um grupo de asno What? Ah É... Macho? Esse aqui é o quê? Cadê, cadê, cadê? Adoraria Saber se ele tem que clicar aqui Vem, não dá pra saber? What the hell Um segundo, galera Ok? Não achei Whatever Mas nós ganhamos esses caras, né Tá aqui o asno Ah, é um fêmeo, um macho, meu Que coisa Poderia fazer isso aqui Boca buy skill Como é que eu volto pra N1? Oh no Me arrependi Pronto, ok Whatever Simplesmente leve esses caras pra casa, né Tem uns bichos aqui que dão certo O método ficar perto deles Mas por enquanto tá ok Beleza, galera A gente tá indo, né Ok, pessoal De fato Uma vez que a gente fechou a sala aqui Ela tá um pouco mais impressionante Mas de fato a qualidade aqui melhorou Tá vendo? 55% A sala tá em 63% agora de impressão Realmente uma sala agora E a gente pode tentar fazer essa conversão Vamos tentar Não tem nada pra perder aqui Vamos fazer isso Tentar converter esse cara A gente tem uma porcentagem Pode ser que dê muito certo Pode ser que dê errado E é isso, né? Vamos fazer a conversão Colocando ele no meio E tal É um prisioneiro bem complicado De converter A gente pode perder um pouquinho Ganhar um pouquinho Vamos ver como é que vai ser o discurso do Aka Lembrando que isso aqui O que conta é o Sunshion O Aka é péssimo de Sunshion, tá? Ritual foi eficaz, cara Por que que pareça? O discurso não apenas apresentou Argumentos Soares Visivelmente influenciou o pensamento do convento Mas também mantém a multidão entretida, né? Todo mundo ganhou mais três de humor Por coisa e tal Devido à vontade com o ritual Se os pontos de desenvolvimento aumentarem Mais um De um pra dois Ok? Legal Isso significa que você está convertido? Só para eu saber aqui Especialeiro Ele está convertido? Não, ainda não Ué, então não entendi Vamos lá bater um papo com ele Vamos ver como é que vai ser agora É, caiu para desonar É, foi uma bela conversão, galera Porque ele estava com mais de 50 Que eu estava acompanhando aqui, tá? Galera, é o seguinte Nós estamos rodeando aqui Eventualmente isso aqui vai crescer um pouquinho A gente vai ficar com um corredor grande aqui Eu sinceramente não sei o que eu vou fazer com ele ainda Nós estamos murando A cidade aqui, tá vendo? Eu preciso de mais madeira Obviamente, né? Dá para ver aqui Estruturas Na verdade Vamos aqui em Ordens Cortar árvores Vamos derrubar as árvores aqui Para os zéuquilos ficarem bravos com a gente, né? Alguém nunca jogou o Dwarf Fortress Vamos derrubar as árvores aqui Árvores derrubadas com sucesso, ok? Se bem que tem mais madeira aqui A gente não precisa derrubar desse tanto Alguém está exaurido Ah, Júlio Acho que eu dei ordem demais para você aqui, né? Pode ir embora, cara Vai fazer o que você tem que fazer Come um pouquinho Vai fazer... Velho, quanto de arroz eu tenho aqui? Ah, não Tenho bastante, ok Fiquei preocupado, confesso Velhas, todo mundo dormindo Galera, isso aqui que eu vou fazer Encerrar esse episódio, galera Já se passou muito tempo aqui, tá? Desde o início do episódio Apesar de ter dado só 17 minutos Eu joguei bastante tempo aqui Nós estamos construindo isso aqui Acho que está ficando legal, né? Isso aqui vai ser o definitivo para Roma? Não Talvez eu remonte tudo isso aqui, tá? A gente faça um pouco mais temático Eu já falei para vocês que eu quero construir um lugar Onde vai ficar os quartéis Onde a galera vai ficar ali Entre aspas, treinando, né? Os soldados de Roma e tudo mais Eu quero dar uma lapidada melhor Nesse tema aqui, tá bom? Espero que tenham gostado Mas espero ter vocês comigo Deixa aqui nos comentários se você gostou Se você quer ter mais episódios Se você quer ter uma série de 100 Cara, o Ringworld é muito fácil de jogar Meu Deus É muito fácil Posso ficar jogando isso aqui Até... Sei lá Um abraço e até mais Tchau, tchau, galera